Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorri outro chora de dor O mundo a gente é feliz Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Enquanto um sorriso é mesmo No mundo a gente é mesmo Mas 90% sofre por amor 90% sofre por amor 90% sofre por amor Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando